E o clipe vai passar agora? Que clipe mesmo? Ah não, não tem clipe não, na verdade já passou isso né? É só a mocinha ali mesmo Eu esqueci Ah, eu pensei que dá as três mesmo Meu puta véia, já sei com essa decisão desgraçada Vagabunda Véia Chega de falar Olha a pose da Sherit, ela não sai da pose amiga, ela tá ali Tá assim, olha Tá vendo, inclinada só e não sai Tá vendo ela lá atrás, olha Não se mexe É aquela que tem a cabelo muito só É A Kate não falou nada, hein? Vai falar, não lhe precisa, não se preocupe You don't own me Já Não precisa de review não, Gatza, é só o sentimento É, já perdeu a Kate Ela tá indo pela comédia Tá servindo emoção a Crystal Bora Crystal Só consigo olhar pra Crystal Não, mulher E aí foi massacrado na própria comédia Podre Kate Que cabronca é isso Bora Crystal Tá vendo ela focando nela lá atrás? Porque aí ela tá podre Aí ela não vai ganhar não Porque essa lip sync é horrível E aí você vai ganhar sim Mulher, peraí Que agora é a lip sync Isso, bora Tá ganhando Olha a delas Tá mostrando muito ela, amigo Eu tô sentindo que vai vir sim A de preto Aí ela tentando forçar Ela sabe que perdeu A roupa tá se acabando Não sei qual é a mais feia Seu cu Fez ou a Crystal? Não, é o seu cu É o seu cu mesmo Mostra aqui essa acabada Vem aqui Mostra a sua cara de onde que você tá Ela tá amando Ela veio de todo Drag, né? Ela é uma drag Diga qual é o valor agora Você pode falar Não, agora não Vai coroar, peraí Vai pra lá, moleque Eu dou que a barra dele chama Ah, que ignorância Ui, vou até largar a minha tafa Eu não posso Bota aí Me dê um pouquinho de vinho Peraí Calma Porra Feche Vou dar um transferado Na Marieta, hein? Cara Essa aí é cena É a Crystal Eu tô sentindo É a Crystal Crystal É a Crystal E a Crystal É a Crystal É a Crystal